E aí DJ, solta aquela corneta lá, é Jerry Smith Joe Paredão tocando, ela se acabando O grave tá batendo e as corneta tão grudando Tá achando que me engana quando eu te levo pra cama Finge que me odeia, mas no fundo diz que ama Essa sequência de toma, toma, toma Saliencia e toma, vergonha na cara e toma Essa sequência de toma, toma Toma saliencia e toma, vergonha na cara e toma Pira a cara e toma, de lá de em tu toma Piquezinha da saliencia, Jerry's B.T. que te chama Pira a cara e toma, de lá de em tu toma Piquezinha da saliencia, Jerry's B.T. que te chama Paredão tocando, ela se acabando O grave tá batendo e as corneta tão grudando Tá achando que me engana quando eu te levo pra cama Piquezinha da saliencia, Jerry's B.T. que te chama Pira a cara e toma, de lá de em tu toma Piquezinha da saliencia, Jerry's B.T. que te chama Pira a cara e toma, de lá de em tu toma Piquezinha da saliencia, Jerry's B.T. que te chama Caçula, eu quero, eu quero, eu quero